Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfara, esse aqui é o Fashion Fristão e hoje eu vou mostrar como usar a sua calça wide leg jeans em 5 ocasiões. E aí, tá curiosa? Vem comigo! Já comece esse vídeo clicando em gostei pra mim se você gosta de looks com jeans que eu fico sabendo e faço mais desse tema por aqui. E aproveita também pra se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e me seguir no Instagram que por lá você vê look do dia, muitos reels de looks e muito mais. Não só no Instagram, mas no TikTok também, em todas as outras redes sociais, tá bom? E aí, gente, hoje eu separei looks com calça wide leg jeans. Por quê? Primeiro porque eu amo essa modelagem. Eu, assim, comprei logo no começo da tendência e eu tô usando muito uma calça que eu acho que pelo menos pro meu biotipo favorece. Na verdade, pra quase todos, porque ela tem a cintura um pouco mais alta, então ela marca bem ali a cintura, então já te dá um corpinho mais assim delineado. E também, pelo fato dela ser mais larga, desde ali do começo da coxa até o final, até a barra, ela também te alonga um pouquinho mais. Claro que tem que saber usar, tem alguns truques aí pra você ficar alongada com esse tipo de calça. E também, gente, a calça do momento. Não sei se vocês estão acompanhando que estão falando sobre os millennials e a geração Z, sobre não pode usar mais calça skinny, agora é só calça wide leg e tal. Então, assim, se você não quer ficar de fora da tendência, esse vídeo é pra você. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha calça wide leg azul, lisa, cintura média, inclusive comprei na C&A, vou deixar o link aqui embaixo, se ainda tiver. Eu tô amando as calças wide legs elásticas, o caimento tá muito bom, eu já tenho três. E aí, eu separei cinco ocasiões e fiz cinco looks pra você colocar a sua wide leg aí pra jogo. Vamos lá, gente. O primeiro look que eu separei, ele é o mais básico aqui. Ele seria um look pra você ir, por exemplo, num cinema, passear no shopping. E aí, com essa proposta, eu pensei, por que não combinar com o twin set de tricô? Que é a blusinha e o cardiganzinho de tricô iguais, gente, que foi super tendência lá pelos anos 2000 e voltou com tudo. Então, aqui eu coloquei o twin set com o cardigan, né, e o topzinho de tricô cinza, super bonitinho, bem menina, assim, e também bastante casual. E coloquei tênis nos pés, isso mesmo, gente. O tênis branco, ele é praticamente o combo da wide leg. Então, a wide leg jeans e tênis branco vai bem com qualquer look em qualquer ocasião. Então, assim, se você tem uma dúvida de qual calçada usar, o tênis branco definitivamente é a melhor opção, tá? Ele realmente é infalível e ele dá aquele ar descolado e, ao mesmo tempo, divertido pro look e também super confortável. Então, essa seria a minha proposta pra um cinema, pra um shopping. Agora, assim, pra um barzinho à noite, por exemplo, tô olhando aqui os looks, eu separei essa proposta mais ousada. Eu coloquei essa blusa, que ela tem esse super recorte ali na área do abdômen, ela é da Amaro. Também vou deixar o link, gente, de todas as peças que eu lembrar ou que ainda tiver, eu vou deixar aqui na descrição do box. E essa regata, assim, ela é perfeita, porque ela combina com muitos looks. Então, eu coloquei pra dentro ali do corte, que eu acho que fica bem legal. Dá um shape a mais pra sua silhueta. Então, assim, eu acho que também, quando você usar calça wide leg, nunca usar com roupas muito folgadas, porque senão, realmente, vai ficar um look que vai meio que te engolir, sabe? A calça muito larga, a roupa muito folgada. Então, sempre tentar apostar, usar com cropped ou blus por dentro do costo. Então, foi o que eu fiz aqui. Coloquei essa jaqueta super diferente de cor preta, com ilhose e tal, que ela dá o peso pro look, né? Se fosse um look de verão, por exemplo, eu colocaria essa blusa com a wide leg, por exemplo, um lava-peste nos pés, uma bolsa, uma baguette bag e tava pronta. Mas, pro inverno, eu achei que a jaqueta teria que fazer, assim, as vezes do look. Então, ela chama bastante atenção e a gente ficou super legal. Nos pés, coloquei uma bota de bico fino pra alongar a silhueta, como falei pra vocês. Então, super funciona. Se a wide leg aqui fosse preta, ficaria ainda mais alongado, tá? Mesmo assim, o bico fino super ajuda. Aí, se você fala assim, Grita, mas eu tenho um trabalho que é um pouco mais casual, ou de sexta-feira eu posso usar um look mais relax. Eu queria também aproveitar e usar esse jean lá, né? Porque eu adoro usar jeans no trabalho. Por exemplo, eu sempre achei muito bom usar jeans, porque é bem confortável e acho que dá pra criar looks que ficam, sim, elegantes. E aí, aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei aquela mesma blusa, só que eu coloquei a parte de baixo pra dentro do cosmo. Então, parece que é um cropped. Claro que, pro ambiente de trabalho, você pode colocar uma regata normal, né? Que seria uma coisa bem casual mesmo. Sei lá, você trabalha com marketing ou, tipo, super rolaria esse look. Coloquei nos pés uma mule, só que tá com o bico quadrado, que também tá super em alta. Então, é mais casual, é pra uma meia estação. E joguei um blazer por cima e acessórios dourados, que eu acho que dá um toque mais elegante pro look. E aí, o blazer, gente, o truque aqui é que o blazer, ele tem que ser bem estruturado. E, de preferência, em cores um pouco mais sóbrias, né? Então, no caso aqui, o caramelo poderia ser cinza, poderia ser preto, poderia ser azul marinho. Pra dar um toque a mais sofisticado, assim. Afinal, a proposta é um look mais arrumado, de trabalho e tudo mais. Já essa próxima opção é pra um dia de frio. Então, assim, inverno mesmo, coloca seu wide leg pra jogo. Afinal, nada como um bom jeans num dia de frio. Eu amo usar jeans, vocês já sabem, né? E aí, eu usei de novo o tênis branco, que eu acho que ele realmente é o par perfeito pra wide leg. Coloquei uma blusa estampada, de manga comprida, que dá um toque mais divertido pro look. É aquilo, por ser proper, ela marca bem minha cintura. Então, eu joguei um trench coat por cima, né? Um casaco, um sobretudo aqui, off-wide, com botões pretas e tal. Mas, ele não me deixou enorme, por exemplo. Por quê? Por dentro, você vê que o look tá bem delimitado, a cintura tá bem marcada. Então, é um super truque. E coloquei a bolsa marrom pra combinar com a blusinha. Então, ficou um look bem casual. Poderia ter de bota aqui, poderia ter feito preto e branco pra ficar mais elegante, também poderia. E aí, pra terminar, o último look seria uma proposta de pra um jantar. Tipo, sei lá, um date aí romântico e tal. Fica muito legal você combinar essa calça com peças de cetim. Então, aqui eu coloquei a regatinha de cetim com essa estampazinha, que parece uma onça e tal. Com esse decote de gajê, que fica mais sexy. Coloquei também por dentro do cos, viu gente? É de lei, cropped ou peças por dentro do cos, quando eu vou usar de lei, tá? E o blazer de couro preto. Aqui é super legal porque o blazer, ele dá uma amenizada no meu quadril. A mesma coisa aconteceu naquele outro look. Porque por ele ser abaixo ali do meu quadril, ele dá uma escondida. Então, você fica mais longilínea. Nos pés, coloquei a mesma molha de bico quadrado. Poderia ser uma bota, poderia ser um salto alto, um escarpão. Super rola. Inclusive, escarpão fica lindo. Com calça vai de leg também, eu amo. E aí, coloquei uma bolsinha de mão metalizada pra dar um toque a mais. Ela é quase da cor da blusa, então achei que combinou super. E um batonzão vermelho, né? Na verdade, em todos os looks eu tava de batom vermelho, que eu acho que dá um toque a mais. Mas pra esse momento aí do date, acho que seria mais interessante. Gente, esses foram os looks que eu separei com calça vai de leg. Na verdade, a ideia é vocês pegarem os combos, né? Então, por exemplo, um cropped, um sobretudo um tênis. Um blazer de couro com uma blusinha regata e um sapato mais aberto, mais feminino. Um conjuntinho de tricô, um twinset com o tênis também. Uma bota. Então, assim, a ideia é você pegar esse combo e transformar com o que você tem aí no seu closet. E começar a usar essa calça vai de leg, hein? Será que a tendência, porque, gente, a calça vai de leg vai ficar por muito tempo. Então, dá uma chance aí pra ela, se você ainda não investiu. E a Raven looks. Espero mais que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. e se inscreve no canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo de moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão, até no próximo vídeo e tchau!